Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala novamente é o meu Gastro Games, estamos aqui com mais uma continuação do jogo de The Evil Ifen aí pra vocês. Estamos aqui dando continuidade no capítulo 8, lá a semente plantada crescerá. O capítulo 8, ela marca aí pra gente a metade do jogo e não gostei do bicho da capa já. Ah, não gostei. Se a criatura voltar de novo, não. A semente plantada crescerá, deixa eu fazer isso aqui, que eu não sei como que vai ser aqui no fundo. Como que eu vou derrotar essas criaturas? Ainda não tenho ideia. São muitas. O que é isso? Agora elas estão crescendo sozinhas automaticamente. Credo. Não acertou ainda. De novo, me acertou. Caramba. E bosta. Acertei duas vezes. Coisinha aqui de fluido. Balinha da outra, que é bom também. Ótimo, vai me dando bala que eu tô precisando. Aumentar a precisão dos tiros. Eu tenho que aumentar a precisão dos tiros. Eu vou passar por ali, mas deixa eu ver antes tudo para cá, para não sair sem nada no bolso. O que estiver disponível para me pegar, eu pego, já era, mas já foi tudo já. Estou sem munição tudo de novo. Já era, isso aqui até que é bom, destrui eles rapidinho. Mais quatro. Quero. 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 Posta. Passei já pelo menos. Um tiro. Deu um tiro apenas. A partir de agora está aparecendo um dia sim e um dia não no canal por conta de outro vídeo. Mas não sei dizer isso a vocês. Capaz de ser isso. Estou gravando tudo antecipado então não sei o que é e o que não será. Eu não gosto de ver essas gravações aqui. Eu não vejo nem interessante nelas. Vai por aqui. Estou dando muita munição. O que é isso? O que era isso? O que é isso? Ele esturei tudo. Pronto, morreu. Caramba! Acabou. Tudo bebê encapetado, credo. Não gosto de andar em água. Não gosto de andar em água. Não estou a gostar. Não gosto de andar em água. Não gosto. Ai, bosta. Ai, bosta. Ai, bosta. Pelo menos não usei um tiro. Uma coisa difícil de conseguir. Eu mandei apagar essas luzes, só que não apaga nunca. Você acende sozinha? Eu mandei. 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 Não tem nada de chave? De chave? Parece que não. Eu mandei. 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 Dr. Dr., 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 okay. Dr., what time is it happening? There is nothing time. I have to convince you how to invent this with us, if we want to order to thieres. Who to? It's called Rubik, who the hell is? Oh yeah, see what to do. No, I am not Hahaha. Please guide you him. Tamp is linked with us, Dr. Como eu explico, é para poder conectar os cérebros, para poder compartilhar tudo a nível electroquímico, emocionais, lembranças, percepção, tudo, direitamente. Não existem precedentes. A repercussão psicológica, medicamentos, na própria consciência. Você diz isso em sério? É uma puta pesadinha. Eu não disse que fosse perfeito, especialmente com alguém tão inestável. Genial. Su colega de laboratório é um psicópata, e estamos todos em sua mente. Não exatamente. Todos contribuímos em certa medida, mas só ele influye de maneira consciente. Você sabe como pensa. O que é o que quer? Bom, é só uma teoria, mas... Eu diria que quer matá-los. Voltamos para o cérebro. Doctor? Doctor, parece que não existe mais. Tem nada para cá? Nada. Voltamos para o lugar. Meu Deus. Meu Deus. Que criatura é essa? Posta! É ele. Encerramos o capítulo 8, que eu acho que é um dos capítulos mais rápidos do jogo. Ele que define a metade do jogo, a partir de agora a gente inicia a parte da metade do jogo aí, quase até o final. Não tivemos por volta do capítulo, acho que 12 a gente inicia o final. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham curtido, vou ficando por aqui, um abração a todo mundo, até a próxima, fiquem com Deus e eu fui.